Fala galera, como é que vocês estão, hein? Tranquilões aí, sossegados na paz de Deus, no maciota, amém do Senhor Senhor Jesus? Olha só galera, ofereceram 10 mil reais pela minha charity, galera E aí, vocês acham que eu aceitei, que eu não aceitei? Olha a vinheta, se inscreve aqui no canal E vamos lá para o vídeo Conforme vocês vêm acompanhando, aí eu fui mordido pela mosquinha Aí, né, da quarentena, durante a quarentena eu fui mordido pela mosquinha do quero trocar de carro, tá certo? Isso aí já passou, graças a Deus, eu não troquei de carro Deve ter mesmo, porque a situação estava difícil, né galera? Teve um vídeo aí que eu mostrei para vocês, naquele dia eu quase, quase fechei o negócio daquela Gran Vitara, né? Só que depois mudou as coisas aí, eu estava, enfim Mudaram as coisas, eu vou fazer o quê? Eu mudo também meus objetivos, né mano? Eu vou ficar, sei lá, tenho outras prioridades, né? E o fato é que eu já conversei com mais de 30, 40 aí, nesse período, concessionárias Diferentes carros, modelos e valores, né? O único que eu fui mais adiante na negociação foi realmente a Gran Vitara Só que no fim acabou que, pô, mudou aí, eu estava, os frilos aí que não deu certo, entendeu? Então, pô, deu errado, né? E o fato é esse, que aí não deu para comprar, não vai dar para comprar mais, mas tudo bem E aí o que acontece? Nesse meio tempo, eu estava olhando basicamente três carros, né? Na verdade eram um só, né? Era o Renault Kwid, só que aí do Kwid eu olhava e comecei a ver, vou com os Ragnhamp, derivando, né? Aí daí eu comecei a ver também Gran Vitara, comecei a ver Blazer, comecei a ver vários carros, né? Foi aquela história, moleque, perguntar não ofende, tá na quarentena, ninguém tá trabalhando mesmo As concessionárias não devem estar vendendo carro nenhum Então eu fico lá no WhatsApp, né, mano? Trocando ideia com os caras, falou, ô, tô a Xelitigo e tal 98.000 km, 2012, câmbio manual Manda as fotos, né? Com kit gás e tal E aí os caras tem uns que não respondem, tem uns que falam No começo eu estava tentando pôr o Fusca também no negócio Aí eu vi que ninguém compra Fusca, assim, de concessionária, pra você dar uma troca Ah, Cristiano, pô, concessionária você vai perder dinheiro, você tem que vender pro particular Concordo Mas o problema é que, mano, não dá paciência pra fazer isso Eu anunciei o carro aqui, ó Já vai fazer dois meses que eu anunciei esse carro aqui Sabe quantas pessoas apareceram interessadas pra comprar a Xelitigo? Nenhuma, velho, nenhuma Tudo bem que eu pus 25 pau, né? A trabalhadora é 23, tá com kit gás, pus 25 e tal O cara chora um pouquinho de velho Mas o ponto é Ninguém, não apareceu um interessado Enquanto que o Fusca, né? Que eu pus alto também, pedi 15 pau no Fusca E já teve muita gente querendo comprar o Fusca Na verdade querendo trocar, né? O cara me ofereceu um Polo 2004 O outro me ofereceu uma Paraty, ano 90 Que é um carro que... Teve um outro que quer ver o carro, mas está na quarentena, coronavírus Aí eu fico com medo Então o papo é assim O Fusca é muito mais vendável do que esse aqui Agora a Tigua, Brasília e o Logan Ninguém, velho, procurou pra comprar, né? Então daí você já entende por que os caras de concessionária não querem Porque é um carro também que eu acho que não deve ter tanta procura, né? Apesar que quando eu fui comprar a minha Era difícil achar Todo a Tigua que eu achava anunciado Eu ligava e já tinha vendido Ligava e já tinha vendido Ligava e já tinha vendido Falei, caralho, mano Carro difícil de comprar, né? Não sei se é porque tem pouco Mas enfim O papo é... Tinha um cara aí que eu estava vendo um kiwi de laranja, né? Que é bonito, aquele kiwi E aí o cara me ofereceu 14, né? Então o kiwi dele era de 24 Aí eu tinha que voltar 10 Aí Volkswagen UMP Tinha UMP que eu tinha que voltar 5, 6, 7 mil reais, né? Só que aquele UMPzinho pelado, duas portas, né? Ué, que você está olhando e você vai olhando, né? Blazer Blazer eu teria que voltar 6 mil reais Não é, Blazer? Só que era V6 Eu falei, puta, V6 é foda, né? Eu tenho compromisso comigo mesmo Eu nunca vou comprar um carro que não seja de 4 cilindros pra baixo Ou 3 Se tiver de 2, de 1 Porque, mano, eu gosto de economizar combustível, galera Eu não corro Eu não fico apostando corrida no sinal Essa é a minha vibe, tá ligado? Então, pô, é foda Eu olhei todos esses carros aí Claro, a gente sempre olha o carro zero também, né? Só que o zero O único zero que eu acho bonito Que dá pra sonhar de comprar Ainda é o kiwi, né, mano? E ainda é aquele kiwi de pelado sem ar Que tá a partir de 35 Fui ver com desconto PJ Ficava 33 E uma coisa que eu percebi também nisso daí, né? Os caras não dão desconto nos carros não, velho Você pensa que o carro zero tá encalhado lá Os caras vão dar desconto Dá nada, velho Esse cara é muita pegadinha, né? Que nem aquela pegadinha da taxa zero Que aí você chega lá O carro custa 40 Você tem que dar 35, tá ligado? Pra pagar o resto em 12 meses Olha que porra é essa de taxa zero E outra coisa também Os caras põem as promoções Só nos carros mais caros lá Com pintura metálica, né? Tipo, kiwi de 50 mil por 46,900 Sendo que o mais caro dele é 45 Então você fala, mano Que porra de promoção é essa aí? Brasil é a terra da enganação, né, galera? Você vê Nota fiscal de fábrica Aí você vai ver Tem uns hatch aí de 65 Pô, 65, 70 mil reais num hatch Não dá, né, mano? O Brasil só tem carro japonês, velho Tá caro, né? Só isso Um abraço aí, pessoal do canal Japão nosso de cada dia Tá caro, né? Então O ápice foi nesse daí, né? Do 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 kiwi de zero quilômetro, né? Sem ar, sem nada Aliás, nem era o zero quilômetro Acho que era um 2018 Era usado, é verdade Era usado A mulher me pediu 22 mil reais de volta Do meu carro, do kiwi Tipo assim, beleza É um carro mais novo Tudo bem É um carro de mercado Tal, né? O carro mais conhecido Mas 22 mil reais, mano Não sei se esse carro aqui no kiwi De 22 mil reais de volta Avaliarem 10 mil reais Meu carro, né? É claro O que que pega? Primeiro é por ser o Sherry, né, velho? O carro chinês É difícil da galera pegar É difícil Você que conhece Assim, você não consegue É difícil você vender Enquanto você vai vender Você vende com um valor muito descontado, né? Então acaba que não vale a pena Você fazer um negócio E isso é até bom Porque você acaba Não fazendo um negócio, saca? E se você não faz um negócio O que que acontece? Você economiza dinheiro Acaba sendo bom E outra coisa que pega aqui também São três coisas Primeiro é a marca Sherry, né? É chinês O galera não gosta de pegar Segunda coisa Kit gás Os caras não gostam De pegar carro com gás Assim, em loja, né? Ainda mais esse aqui Que eu tive que documentar Por causa da Uber, né? Eles até perguntam Pô, tá no documento? Aí eu falei Aí já era Porque caiu no documento Vira laudo Aí no laudo Sai que o carro Teve gás natural, saca? Então que merda Se tipo Eu tivesse instalado E não tivesse regularizado Que aliás Eu não queria regularizar Só regularizei Por causa da inspeção da Uber Na época Seria melhor Porque aí bastaria Eu tiraria o kit daqui E colocaria no outro Inclusive com a Vitara Eu até já fui ver, né? Porque eu não tava Pra fechar o negócio mesmo Liguei pro meu Meu oficina de NB Falei Pô, quanto é que fica aí Pra instalar o kit gás Nessa Vitara Um kit usado Mesmo o kit desse aqui, né? Que eu paguei em 1800 Na Gran Vitara é 2400 Porque tem que ser Um de quinta geração E eu particularmente Não gosto do kit NB De quinta geração Porque ele tira o controle De você Ele fica lá escolhendo A hora que ele vai inserir gasolina E a hora que ele vai inserir gás Então a tendência É que você gaste mais Com combustível, saca? Eu prefiro aqui É manualzão lá Vou lá virar chave Na hora que eu quero, enfim Fissão de preferência, né galera? Preferência pessoal E São esses dois fatores aí E a quilometragem aqui do carro Também que já tá batendo 100 mil, né? Então eu só consigo Dar esse carro na troca Em agência de bairro Eu não consigo agência de auto shopping E essas concessionárias Assim de marca Pior ainda Aliás, da minha vivência aí De experiência De anos passados Que eu sempre troquei Dou um carro na concessionária E saio com outro Eu sempre fiz isso Onde pagam menos no seu carro É loja de concessionária Assim de marca Saca? Da Chevrolet Da Renault Essas aí são as que menos pagam E por quê? Porque elas pagam impostos Elas têm alguns trâmites Que elas têm que fazer Ao passo que Se você vai numa concessionária De auto shopping É a que paga melhor Do seu carro Normalmente, né? E ela tem um pouco menos de trâmite Agora se você vai nessas de rua Aí é a que tem menos trâmite Só que também Os caras não costumam Ter uns carros legais lá, né? Eu normalmente Todos os meus carros Eu acho Na exceção da Export Que eu comprei de particular Do Fusca Lógico Da Brasília Eu sempre comprei carro Em auto shopping, né? Porque auto shopping Eles têm um padrão De qualidade de carro melhor Inclusive, esse aqui Eu comprei no auto shopping Se você vai numa concessionária De rua Às vezes tem um carro ali Que, puta Eu não sei explicar Mas é aquele carro Que você olha E o carro não brilha, saco? E você vai falar Ah, por causa da loja O auto shopping é mais iluminado Não, não é só por isso É porque é o carro mesmo Você olha o detalhe, né? Porque as concessionárias Elas fazem assim Elas compram o seu carro Ou elas mantêm na loja Para vender ali Ou então elas repassam Para essas lojas de rua Se o carro não está muito legal, né? Então é isso que elas fazem E no auto shopping Acaba que fica só O fim do trato mesmo Dos carros ali, né? Então já fica a dica aí Se você quer comprar um carro Mano, vai no auto shopping Que é o melhor lugar Tá ligado? E, mano Eu fiquei meio assim, né? Sei lá O bom é que Tipo Aquela coisa Eu fiquei com isso aí na cabeça Mais ou menos uma semana, velho E eu já sabia Que era um negócio bicho Porque você pensa Eu tenho um carro aqui Se fosse que eu trocasse Para uma Gran Vitara Por exemplo É o único carro equivalente Que teria tudo Que esse aqui tem Menos o gás natural Então eu teria que voltar 16 mil reais E ainda colocar 2.400 em cima Mais 1.200 de documento Do outro carro Então você vê a conta aí Ela chega rapidinho Nos 20 mil reais E o que eu ia ter? Um carro que eu venderia Por 20 mil reais Entendeu? Tipo Mais que eu pagasse De 29 Mas se eu for vender ele Dá na troca Alguma coisa Já olhei no índice KBB Vale 20 mil reais Então pra que eu vou gastar 20 mil reais Pra ter um negócio Que só vai valer 20 mil reais E a diferença Entre o outro carro E esse aqui É nenhuma Basicamente é a SUV É até do mesmo ano Sendo que a Gran Vitara Por exemplo As que eu vejo Por essa faixa de preço Tá tudo 150 180 mil km Essa daqui só tem 100 Entendeu? Então é uma troca besta Seria uma troca assim E também é um carro Que não faz seguro Porque é importado Fora disso Seria tudo aqueles carrinhos Sem graça Saca? Tirando o A Porque é um carro Que ainda tem um charme Que o índice Ele é bonitão Mas não me cabe lá dentro Que que adianta É espremido Então essa importância De demorar Pra fazer o negócio Até porque eu não tinha dinheiro Acho que esse é o principal ponto Eu não tinha dinheiro Tava esperando Receber o dinheiro E aí Eu fui Coloquei a carroça Na frente dos burros E isso foi bom Porque O meu desejo Passou antes do dinheiro Que chegar E aí quando o dinheiro chegou Eu já não tinha mais desejo Aí beleza Eu não fiz o negócio Mas o ponto é que Mano é difícil Cara Assim E até É um item Eu não sei se vai sair Na quinzena da grana Se saiu Mas é um item importante Um aprendizado importante De aprender A se direcionar Para aquilo que você quer No caso No caso Meu objetivo Não é ter outro carro Meu objetivo É parar de trabalhar Um dia Não vai ser aqui Nem isso Também é um objetivo Mas enfim Ter a liberdade De ter um dinheiro E viver de renda Um dia No futuro E tem outras coisas Mais prioritárias Para fazer também Em vez disso do carro Por exemplo Pôr um portão automático Em casa Uma coisa que eu tenho vontade De fazer E que Para mim vai fazer Muito mais diferença Ter um portão automático Em casa Do que ter um outro carro Ainda mais em época De quarentena Que a gente nem consegue Sair de casa Então Essa autodisciplina Que eu preciso melhorar Desenvolver ela melhor Porque uma hora dessa Aí mano Você está com o dinheiro Você vem a proposta Você nem pensa direito Você faz o negócio E não é esse o objetivo Da vida né galera Então Sei lá Quem acompanha os vídeos Aqui do canal Está ligado Vai vendo aí né Eu estou adotando Já faz um tempo Pag-se esse mesmo primeiro Definir recentemente Um percentual da minha renda Que o dinheiro caiu Eu guardo aquele percentual O que sobrou Se eu quiser comprar saxofone Trocar de carro Sei lá Que trocar de carro É uma coisa que é cara Então não dá Para você fazer assim Em um mês né Você tem que juntar dinheiro Para isso Mas o ponto é que mano Desde que eu tenha guardado Já esse percentual Da minha renda Eu não mexo na reserva Porque se eu quiser gastar Isso aí que eu quiser Eu gasto Tá ligado Não tem problema É bom ter essa liberdade Liberdade financeira Digamos assim né Que é aquela coisa De você poder gastar Um dinheiro sem pensar né Agora já não seria O caso do carro Então esse lado Interno De você mexer Nos seus desejos Nas suas coisas No meu caso é o que Eu parei de ver Top Gear Programa de carro Essas coisas Porque quanto mais Você vê aquilo Aquilo passa a te dar desejo Não só a propaganda Mas o próprio universo Você começa a pensar Mais naquilo E aí eu coloquei No lugar disso Programa de educação financeira De investimentos Essas coisas Pra que? Pra ter o desejo mano De comprar uma ação De comprar um fundo aí De ver aquele dinheirinho Caindo na conta Esse dia caiu lá Os dividendos É pouquinho É pouquinho Mas mano Pouco Deus é muito velho Caiu acho que um real e cinquenta Aí de dividendos Você vai falar Porra isso aí não é nada Mas daí mano Um real e cinquenta Tá ligado Hoje dá pra comprar Meio metro cúbico De gás natural E rodar seis quilômetros Sem fazer nada Com o dinheiro Que tá lá aplicado E é muito legal Isso aí É muito interessante galera Então eu acho que eu quero Me tornar um investidor Saca Eu quero realmente Viver de renda um dia E eu preciso domar A mim mesmo Eu sou o meu maior inimigo Nisso né E se eu ficar comprando O carro à toa É aquele negócio ruim Que não te agrega nada Tipo você já tem um carro Entendeu Não é como se eu Tivesse o carro E trocasse ele por um helicóptero Não Continua tendo um carro Não mudou nada né Essa que é a grande história Isso que tem que ficar firme Na nossa cabeça Pra gente poder domar As nossas paixões Aí é claro Não ficar num nível também Que você tem uma vida bosta Sem graça Mas não Que seja uma vida legal É bem aproveitando o dinheiro né Então é isso galera Vou ficando por aqui A Chertigo se mostra aí Mais uma vez valorosa né Porque até esse fato De ser desvalorizado assim Você pensa mano O meu carro Ou 10 mil reais Ou 14 mil que seja Porra Esse carro vale muito mais Do que isso Tá certo Ele vale Valor né Vocês viram na quinzena da grana Que preço é diferente de valor O valor do carro É muito maior Do que ele vale Do que ele vale monetariamente Então A chance de você fazer O negócio é menor Porque você pensa Você pensa Fala mano Vou dar meu carro aqui Só por 10 mil reais Por exemplo Mano Eu prefiro meu carro Do que 10 mil reais Então eu não faço negócio Entendeu Aquela história de De economia austríaca né Toda compra Toda venda Negociação É uma troca Onde os dois lados ganham Porque Se eu tô vendendo meu carro Por 10 mil reais Eu acredito que 10 mil reais Vale mais do que o meu carro E se eu tô comprando Um outro carro Por exemplo Comprei a Chertigo Por 20 mil na época 29 né Que seja Eu tô dizendo que a Chico Vale mais do que 29 mil reais Entendeu Então quando eu não faço negócio Eu também estou ganhando Porque eu penso Pô meu carro vale mais Do que 10, 14 mil Então eu não vou fazer um negócio Eu fico feliz Porque eu já tenho Um valor maior na minha mão Então é isso aí galera E vamos ver quantos anos A gente fica aí com a Chico Eu vou tentar Assim que acabar a quarentena Eu tomar a vacina Do coronavírus Que nem existe ainda Vou retornar As atividades normais E aí eu vou comprar Aquelas buchinhas Que tá faltando Que eu já olhei 70 reais a buchinha Vou levar no Ramos Meu mecânico aí Pra ele colocar Pra gente ver Como é que fica Se resolve o problema Dos estalos Aí eu vou Basicamente Acho que é isso Tem que fazer Eu vou fazer um experimento Aqui galera Eu vou tentar ver Quanto tempo eu consigo Rodar com esse carro Sem documento Sem ter problema Porque se ele for apreendido Eu vou lá Apagar as multas Tiro de lá É um risco né Porque mano Meu pai vendeu um Fusca Em 2000 Esse Fusca Chega a multa lá em casa Até hoje Meu pai até já faleceu Meu pai vendeu o carro Foi no cartório Registrou tudo E foi no Detran E bloqueou o carro Ou seja O cara está rodando com o carro Desde o ano 2000 Sem licenciar esse carro E não aconteceu nada Ele está rodando até hoje Então eu fico pensando Quanto tempo será que eu consigo Rodar com o carro Sem licenciar né Fazer esse experimento aí Porque se eu começar a ver Que começa a chegar a multa De não licenciamento Essas porra Eu já interrompo Mas se eu ver Que dá pra rodar Mas não roda Que esse carro aqui ó Esses dois anos Sabe quantas vezes Eu fui parado Que esse carro Nenhuma vez Nenhuma vez Pra polícia Então Em teoria Daria pra rodar Com o carro Sem licenciar Tranquilamente Hoje dá pra rodar Por causa do coronavírus O coronavírus fechou As inspeções de GNV E pra você licenciar Um carro de GNV Você precisa fazer Uma inspeção E precisa levar Um papel no Detran Pra eles te darem O laudo novo O documento novo Então não tem como Você fazer isso Porque as oficinas De inspeção Estão fechadas E o Detran Também tá fechado Então como é Que você vai fazer Uma bela desculpa E também Até legalmente Relevaram isso daí Então vou ver Vamos ver Porque se você pensa O carro vale só 10 mil Se eu fico licenciando ele Esse ano mesmo Pra licenciar ele É 1.500 Então Quanto tempo? Menos de 10 anos Eu já paguei o carro Só com o documento Então se eu não pagar Esse documento Vamos supor Eu rodo 3, 4 anos Com o carro Se ele licenciar Apreendem ele Aí eu vou fazer a conta Que vale mais o carro Ou eu pagar Aquele documento Que as vezes Não tem valor Não só na troca Mas o próprio valor Do carro mesmo Como esse carro Vai estar No dia que talvez Ele for apreendido Não sei Vamos ver Talvez eu faça esse teste Talvez eu faça Se der errado Um dia eu venho aqui E conto pra vocês Mas pode ser também Que eu licencie ele Eu não sei Não tô sabendo não Quem viver verá Beleza? Forte abraço Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Que tem vídeo novo Tanto na segunda Quarta e sexta Às nove da noite E mano Vamos viver uma vida Daora Deixe seu like Deixe seu like